Eu nem sinto os meus pés do chão Olho e não vejo nada Eu só vejo se você quer Eu me vejo a hora de te dizer Aquilo tudo que eu esqueci E depois do medo eu já sonhei Você vai me sentir mais Por favor, não me leve ao mal Eu só quero o mundo E você me queira Não leve ao mal Não leve ao mal Nem desligar Eu nem sinto os meus pés do chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu me vejo a hora de te dizer Aquilo tudo que eu esqueci E depois do medo eu já sonhei E você vai sentir mais Por favor, não me leve ao mal Eu só quero que você me queira Não leve ao mal Não me leve ao mal Não 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 leve ao mal Debaixo Essa tua saia Eu até mesmo Eu pretendo também Me engregar No empariado Desses dois paquetes Preciso de tudo que eu sono Com meu coração E a tua porta vindo Tentei te trazer um bem, pra nunca comer, fazer os meus juros Tentei te trazer um bem, pra nunca comer, fazer os meus juros Tentei te trazer um bem, pra nunca comer, fazer os meus juros Que bom é ser fotografado pelas retinas dos seus olhos lindos Me deixe imediatizado, pra que a paz em vez, dessa desvitimia Vem o amor e cura teu negro, que chegou de pó e lá na poemia Vem o amor e cura teu negro, que chegou de pó e lá na poemia Vem o amor e cura teu negro, que chegou de pó e lá na poemia Vem o amor e cura teu negro, que chegou de pó e lá na poemia Vem o amor e cura teu negro, que chegou de pó e lá na poemia